Olá para vocês todos os telespectadores aqui do Assis TV. Olha só gente, hoje nós estamos aqui o programa Viver com Saúde na Clínica Médica Popular UPI. Essa é uma clínica nova na nossa cidade que hoje em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres está oferecendo para todas as mulheres e pacientes que estiverem aqui na clínica um super café da manhã especial para comemorar esse dia. E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa clínica que vem com tudo na cidade de Assis, que é uma clínica médica acessível para toda a população da nossa cidade e também da região. Acompanhe agora com a gente aqui no Assis TV. Bom pessoal, já expliquei para vocês um pouquinho da clínica médica, que é a UPI Saúde. Agora eu vou conversar com o Dr. Juliano, que vai nos explicar um pouco mais sobre o conceito dessa clínica. E eu quero agradecer mais uma vez o doutor por nos receber aqui na clínica e gostaria que o doutor explicasse para o pessoal em casa um pouco sobre a UPI Saúde. Acho que assim, primeiro a gente tem que agradecer a vinda de vocês por estar ajudando a gente a estar divulgando esse nosso espaço, esse empreendimento e tentar explicar um pouquinho sobre sobre a UPI Saúde. A UPI ela foi, bem dizendo, foi criada, ela foi copiada de outros, de outras clínicas que estão nesse nesse segmento de mercado, que vem pelo país todo, que é uma clínica que traz uma grande qualidade de atendimento ao seu usuário a um preço bem competitivo, um preço bem abaixo do que se é pregado normalmente no mercado normal de uma clínica particular. Então isso tem uma um certo diferencial muito grande no bolso do seu usuário. Sim, visto que hoje pra no nosso país não é fácil cuidar da saúde. Então hoje essa clínica vem com muitas especialidades, são várias especialidades médicas, não é doutor? Hoje nós estamos com, acho que são 15 ou 17 médicos trabalhando com a gente já. Não é a saúde em si, tudo está difícil. Então a gente tem o SUS que ele não consegue absorver toda a demanda que tem e temos o particular que é extremamente caro, assim como os convênios. Então a UPI ela está vindo para tentar preencher essa lacuna que está aí nesse mercado. Um atendimento de qualidade, de uma forma rápida, com onde você chega e consegue uma consulta de uma forma bem rápida e é um preço acessível para todo mundo. E lembrando que não só as pessoas aqui na cidade de Assis, mas a região também vai ser beneficiada aqui? Não, não, não é só para a Assis, é para a região toda, para toda a região, para todos aqueles que precisarem de um atendimento de qualidade e gastando pouco, é aqui com a gente na UPI Saúde. Não só consultas, mas também os exames, não é doutor? Sim, temos consultas de 15, 17 especialidades e também exames, vários exames, ultrassom, eco, eletro, vários e vários outros exames para estarem compondo no atendimento do nosso usuário aqui. Sim, e hoje comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, aí a clínica ofereceu um café da mulher também, né? Vamos dizer um café, acho que foi um mimo para as mulheres, que também merecem, isso daí, um dia especial totalmente para elas. Então a gente também está tentando fazer um agrado, dar um dia mais agradável a elas, porque vir ao médico já não é tão agradável. Então, pelo menos tentar compensar um pouco. Sim, e compensar, deixar todas as mulheres felizes e lembrar de também cuidar da saúde, que é muito importante. E agora a UPI Saúde, clínica médica popular em Assis, vai poder ajudar todas nós mulheres, homens também, a se cuidarem melhor, a ter uma saúde muito melhor. Bom, doutor, eu desejo assim muito sucesso. Nos nossos próximos programas vocês vão conhecer várias especialidades da clínica médica aqui da UPI Saúde. O doutor Juliano vai nos dar outras entrevistas falando sobre a clínica, falando sobre várias especialidades, sobre dicas de saúde, não é doutor? O pessoal vai conhecer cada vez mais. Com certeza. Toda a nossa estrutura vai ser apresentada dia a dia nos programas e vamos fazer com que a população possa ter um diferencial nesse seu atendimento aqui na Assis e em toda a região. É isso mesmo, eu quero agradecer mais uma vez e até a nossa próxima gravação, doutora. Com certeza, a gente agradece, obrigado. E como é também o seu dia, né? A gente está entregando também uma... Ai, muito obrigada. ...pra você e a todas as mulheres que aqui vierem hoje, para o seu atendimento, tomarem um café com a gente, tenha a sua rosa aqui também. Ai, que linda, gente, amei. Muito obrigada, doutora Jéssica, toda a equipe aqui da Upsaúde. Muito sucesso aí nessa nova empreitada, doutora. Obrigado, a gente que agradece. Muito obrigada. E olha, vocês aí de casa estão acompanhando o nosso programa, hoje o programa Viver com Saúde, aqui na Upsaúde Clínica Médica Popular. Se vocês puderam conhecer um pouquinho e todas as novidades vocês vão conhecer aí durante a nossa programação, na nossa grade rotativa. E olha só, também nas redes sociais, tá bom? Fiquem ligadinhos nas redes sociais que lá vocês vão ver todas as novidades da Upsaúde. Um beijo e até o nosso próximo programa. Um beijo e até o nosso próximo programa. Um beijo e até o nosso próximo programa.